Fala galera, tá começando mais o Noite Sombria, sejam todos bem-vindos. O caso de hoje ficou conhecido como a grávida de Canelinha. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, me siga também lá no Instagram e vamos lá pro vídeo. Flávia Goldinho Mafra tinha 26 anos na época, morava em Canelinha, município de Santa Catarina. Era dona de um coração generoso, muito inteligente, caprichosa, uma pessoa muito querida. Filha única, Flávia era muito apegada com sua mãe, ela sempre a acompanhava na igreja. Era casada há mais ou menos um ano com Valdeli Mafra, seu primeiro namorado. Estava grávida de oito meses e esperava ansiosamente pela primeira filha, que recebeu o nome de Cecília e estava prevista para nascer em setembro de 2020. Ela estava muito feliz e realizada. Flávia era formada em pedagogia, amava trabalhar com crianças, mas na época ela trabalhava numa fábrica de bordados da sua amiga, porém estava afastada por conta da pandemia. Flávia começou a participar de grupos de gestantes no Facebook, onde as mulheres compartilhavam experiências sobre a gravidez. Até que em um desses grupos, Flávia encontrou uma antiga amiga de escola, Rosalba Maria Grimm, de 26 anos, que também morava em Canelinha, e estava grávida de quase o mesmo tempo de Flávia. Ela estava organizando um chá de fraldas para Flávia, no intuito de ganhar presentes para a pequena Cecília. Ela havia até convidado algumas pessoas para participar do chá de fralda, mas nas vésperas ela desmarcou com todo mundo. Ela disse para Flávia que tinha uma surpresa, que ia fazer um chá de fraldas para ela, mas ninguém poderia saber. Então, numa quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, Flávia, que já estava grávida de 36 semanas, se arrumou para ir para o chá de fraldas, que aconteceria em São João Batista. Ela saiu de casa por volta das 15h30 e foi se encontrar com a Rosalba. Quando chegou a noite, os familiares tentaram entrar em contato com Flávia, mas ela não respondia mais as mensagens enviadas no WhatsApp. A família achou muito estranho, pois o registro do aplicativo mostrava que ela tinha ficado online pela última vez às 15h48 da tarde, então tinha muito tempo que ela não olhava o celular. Então, eles começaram a ligar no celular de Flávia, mas sem sucesso. Eles chegaram a entrar em contato com a Rosalba, mas ela disse que chegou a deixá-la na cidade e Flávia teria pegado carona com uma outra pessoa. Depois disso, ela não teve mais contato com Flávia. Também disse que teve que ir para o hospital às pressas, porque ela tinha entrado em trabalho de parque. Rosalba chegou a postar nas suas redes sociais e no grupo do Facebook uma postagem pedindo se alguém visse Flávia avisasse a família. A família, então, continuou procurando, mas nenhum sinal de Flávia. Então, foram até a delegacia e registraram o desaparecimento. Eles procuraram Flávia à noite toda. Mais cedo, Rosalba havia dado entrada no hospital. Lá, ela disse que entrou em trabalho de parto e teve que parar o carro e pedir ajuda para algumas pessoas que estavam passando na rua para que ajudassem ela a chegar no hospital e avisassem o marido dela. Mas os médicos acharam bem estranho, pois o bebê estava com alguns cortes bem profundos nas costas e Rosalba não apresentava nenhum sinal que tinha acabado de ter filho. Então, os médicos informaram a polícia sobre o caso. No dia seguinte, por volta das nove e meia da manhã, Flávia foi encontrada pela família, mas infelizmente sem vida. Ela estava em uma fábrica de cerâmica desativada. Ela tinha sofrido alguns golpes na cabeça e seu ventre estava totalmente aberto. E o bebê havia desaparecido. A polícia, então, começou a investigação e viu que Rosalba foi a última pessoa a ter contato com Flávia. E ligou os pontos. Uma foi encontrada morta, com a barriga cortada e sem o bebê. A outra deu entrada no hospital sem vestígio de parto e com o bebê machucado. Então, eles confrontaram Rosalba e ela confessou ter matado Flávia. Ela e o marido foram presos, mas depois ficou claro que o marido dela não participou do crime. Segundo Rosalba, ela havia engravidado e teria sofrido um aborto espontâneo em janeiro de 2020. Mas não contou a ninguém e seguiu a vida como se estivesse grávida de uma menina. Ela começou a participar de grupos de gestantes e passou a acompanhar a rotina de mulheres grávidas. Ela chegou a mandar mensagens para algumas mulheres perguntando do sexo do bebê e de quanto tempo de gravidez elas estariam. Rosalba sempre postava nas suas redes sociais sobre a sua gravidez, inclusive que sua filha se chamaria Antonella. Chegou até fazer um charrifa, mas na verdade era tudo mentira. O charrifa da Antonella, eu queria agradecer a todos que compraram. Nós vendemos 120 númerozinhos e tiramos 5 pessoas porque não responderam nós. Aí era injusto com os outros que compraram. Então vai sempre 15 números sorteados, tá bom? Vai ter dois prêmios surpresa e o primeiro prêmio é 100 reais. Até que ela reencontrou a Flávia que estava grávida de uma menina e com o mesmo tempo de gravidez que ela estaria. Então Rosalba decidiu colocar seu plano macabro em prática. Ela já tinha o lugar, a fábrica de cerâmicas abandonada, que ficava num lugar distante. E também comprou uma venda pra vendar a vítima. Então ela pediu que a Flávia esperasse na frente de um mercado. A vítima entrou no carro e no trajeto, Rosalba vendou a Flávia com o pretexto de fazer uma surpresa pra ela. Seguiram até chegar na fábrica abandonada. Então ela levou a Flávia pra dentro e a golpeou com um tijolo na cabeça. A Flávia caiu e ela continuou acertando o rosto dela até que ela perdesse o sentido. Rosalba cortou a barriga de Flávia com um estilete, tirou a criança, colocou no carro e saiu em alta velocidade. Depois ela parou o carro e simulou que estava ganhando o neném ali. Algumas pessoas a ajudaram e avisaram a seu marido. O advogado de Rosalba tentou alegar insanidade mental e solicitou um exame que comprovasse isso. Porém, os exames feitos levaram à conclusão que ela não possui nenhum transtorno psiquiátrico. Após um ano e três meses, ela foi julgada e condenada a 56 anos e 10 meses de prisão. Em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado como feminicídio, motivo torpe mediante a emboscada e também por impossibilitar a defesa da vítima. Além de ocultação de cadáver, fraude processual, subtração de menor e parto suposto. Na época do crime, a Pequena Cecília ficou internada no Hospital Infantil de Florianópolis, depois recebeu alta e hoje vive sobre os cuidados do pai. E após um ano do crime, Valdeli Mafra, viúvo de Flávia e pai da bebê sobrevivente do assassinato, postou nas suas redes sociais como está a Pequena Cecília Mafra com um ano de vida. Na imagem, ele e a Cecília, Valdeli agradece a todos pela ajuda e o carinho recebido. Queremos agradecer a todos que mandaram mensagens positivas e me ajudaram neste um ano. Hoje vim aqui mostrar como está a princesa. Graças a Deus estamos muito bem. Obrigada a todos pelo apoio. Escreveu o pai na postagem com a Pequena no colo. Então, esse foi o caso de hoje. Acredito que muitas pessoas já conhecem. Deixe sua opinião sobre o caso aí nos comentários. Um beijo e até o próximo Noite Sombria.